Isaías 9,6 Porquanto um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros e será chamado seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. A questão é, a Bíblia está dizendo que nasceu o menino. A questão é, esse menino é o filho do pai da eternidade ou ele era o pai da eternidade que havia nascido? Então nós temos que ficar com o que as escrituras dizem. A Bíblia não está dizendo que foi o filho do pai da eternidade, e sim o pai da eternidade que nasceu um corpo humano. O pai da eternidade que nasceu um corpo humano. Mentira!